Música Olá malta E sejam bem vindos A mais um jogo random Aqui dos WF Games É verdade, acabamos o America's Campaign com os tribos à paz Na semana passada Vamos começar este sábado A nossa campanha no Rome 2 com a Macedónia Finalmente, estou ansioso para isso E como é óbvio Nós temos sempre um gameplay Um mini gameplay De De separação Um intermediário entre Gameplays completos E desta vez eu decidi trazer o Happy Wheels Que é um jogo que muitos de vocês devem conhecer Eu o experimentei muito pouco Mas vocês devem conhecer Que é um jogo extremamente estúpido Sobre pessoas Que andam em rodas felizes Basicamente, ou seja Desde um gajo que anda de bicicleta De um gajo que anda com aquelas Cenas dos seguranças Dos shoppings Acho que se chama Segway Tipo aquelas trotinetes eletrónicas Gajos que andam de motorizada Tipo Daqueles também, daqueles carrinhos de cortar a relva Tudo que tem em rodas Este jogo permite-nos jogar com isso É um jogo em duas dimensões Filmado de lado E é muito básico Em termos gráficos e tudo mais Mas É um jogo para nos divertirmos Porque é completamente estúpido Há vários desafios Vocês podem criar os mapas que quiserem Eu vou jogar alguns mapas Aqui que estejam Que tenham sido feitos E vamos lá Vamos começar isto Ok, podemos jogar o Prehistoric Pilgrim O pregrino pré-histórico Vamos experimentar Este jogo é extremamente estúpido Aviso já Mas também é divertido Como veem a gente controla Este gajinho aqui do Desta tal Segway Ou como é que este se chama Este tipo de trotinete I'm sorry but there's nothing we can do Não há nada que a gente possa fazer Relativamente a este Cavaleiro medieval Que morreu aqui Ok, nós vamos avançar Isto é extremamente estúpido mesmo Como vocês podem ver É um jogo só para passar o tempo Só para a malta se divertir Os controles também são muito básicos Para andar para a frente e para trás É só andar com a tecla Esquerda para trás E direita para a frente Quer dizer, desculpem A tecla de baixo para trás E a tecla de cima para a frente E a barra de espaços faz este boost E agora como é que a gente vai tirar estas porcarias aqui da frente É isso mesmo Vamos lá Isto deve ser um portal para outra dimensão Isto é tão estúpido E cá estamos nós no pré-histórico meus amigos Dentro da carcaça de um dinossauro E o que é mesmo fixo é que este jogo Apesar de ser assim tão básico em termos de gráficos Ele é extremamente violento Quando os nossos gajinhos que a gente joga se desfazem Eles perdem pernas, perdem cabeça, perdem tudo Isto é mesmo estúpido Graças a Deus encontraste-me Aqui para... É disto que eu estou a falar Que nojo Sai daqui Vamos lá Será que estes são os ovos daquele dinossauro? São Oh que caralho Já não posso controlar nada É tão estúpido Isto meus amigos É que é ter uma morte Verdadeiramente dura E estou a tentar fazer o pino Ele está a andar sozinho Será que ele quer chegar ao capacete? Não sei Vamos tentar outro Cidade do caos Parece-me divertido Wow E aqui podemos escolher com quem queremos jogar Ok Temos este gajo de cadeira de rodas Este já jogamos Um de bicicleta A senhora com o carrinho de fazer compras Um gajo de motorizada Um gajo do carrinho de cortar a relva Oh, isto é o Indiana Jones Provavelmente Pai Natal também, caramba No seu ternó Oh, também há destas cenas para saltar E aqui vai a família inteira Eu gosto deste gajo Não sei porquê Vamos chamar-lhe Braulio Eu desde que eu tinha um amigo meu De cor Que era o Braulio Wow Sem racismos nenhum Ok Estou só a brincar Foge Foge Vamos ter o gigante para desapanhar Carga frente Não, vamos começar Provavelmente esta não é a melhor opção Porque eu já percebi que aqui o que importa é a velocidade Neste nível E Nós não conseguimos saltar para aqui Não Esquece Ok, vamos tentar mais um Speedbridge Fundo rápido Wow Wow Isso aqui é uma questão de equilíbrio Ah Não Ah Ah Damn Vamos continuar Eu não sei se chegamos a algum sítio ou não Provavelmente Isso seria o fim da pista Exatamente Aqui já não há continuação Ah ok Vamos tentar outra vez Ok, vamos lá Pai e filho Juntos Tentar fazer isto Imaginem se alguém tivesse que andar de bicicleta assim Desculpem lá Mas é a minha diversão sádica A ver outras pessoas a serem desfeitas Tentar mais uma vez Ok Porra Tinha que partir o meu braço Não é? Wow E agora ando com o braço assim Tipo Preso É isso Deita o braço fora Ok Mais Temple Run Isto é um jogo que existe para Android Será que a gente vai ter que fugir também daquele Exatamente A apanhar moedinhas e fugir daquele monstro Ah Fomos apanhados Não é isso Ok O monstro vai nos levar até ao fim Vamos tentar outra vez Bem Este tem que ganhar Tem que ganhar qualquer coisa hoje Pelo menos Pois como é que eu faço isto? Dammit 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 Ah boa Ok Dammit Queres ver? Dammit 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 Não Eu tenho que ganhar este Porque eu não posso Acabar a minha experiência do happy build Sem Sem Vencer pelo menos um nível Uou Ah Dammit Aquele salto ali É que estraiga tudo O monstro não nos pode apanhar Dammit 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 Ok Se calhar temos que ir com mais calma Exatamente Ai o monstro vai-me apanhar Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez malta Mais uma vez E depois experimentamos outro E vamos terminar por hoje Porque isto é só uma amostra Dammit Se vocês quiserem jogar Experimentem vocês Eu acho bastante interessante Bastante giro para a gente se rir Ah Crimson Forest Floresta de Crimson Vocês podem experimentar Vocês podem experimentar Basta irem ao site totaljerkface.com E o jogo está lá Dammit Dammit outra vez Ok Ok Aqui estamos numa floresta Assustador À noite Tínhamos que ir no buraco Pronto Isto foi muito pouco Vamos andar um bocadinho mais Tentar andar um bocadinho mais Dois Uuuuuh Ah Uuuuuh Uuuuh Dammit Eu quase gostei do Dammit Uuuuh Uuuuh Uuuuuuh Uuuuh 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 Ok Ah, vamos ser apanhados por aranhas. Não, sai das minhas costas! Sai! Sai! Ok, malta. Foi a nossa experiência aqui curta no Happy Wheels. É giro. É um jogo fixe. Que sirva mais de apresentação do jogo para quem não o conhece. Quase toda a gente o conhece, mas pronto. Os WF Games também tinham que experimentar. Este pequeno jogo online e estúpido e que dá para rir. Pronto, por isso já sabem. Não se esqueçam, no próximo sábado começa o Rome 2 com a Macedónia. Está neste momento a decorrer a votação para o tipo de campanha que querem que a gente jogue. Militar, económica ou cultural. Já sabem, vão votar no vídeo. Ou então votem no Facebook oficial dos WF Games. É tudo malta. Tem até quinta-feira para votar, não se esqueçam até amanhã. Fiquem bem. Vemos-nos sábado com o início do nosso império do Alexandre o Grande. Fiquem bem. Beijos, abraços e muitos palhaços. Tchau. Tchau.